Hoje vai rolar vlog aqui no meu canal pra vocês. E eu cheguei aqui no Parque Maeda. E é isso aí, pessoal. Vamos embora que vocês vão acompanhar tudo. Partiu o trem. Olha o ventinho. Nossa, que gostoso. Ai, que delícia. Gente, o trem é muito legal. Divertido. Entramos em um lugar aqui, ó. Olha que lindo. Que isso? Nossa, vamos entrar agora, ó. Agora vamos descer. Gente, não tô entendendo nada, mas eu vou descer. Pessoal, só um momento que eu vou dar um pecado, por favor. Pessoal, a parte do trem, a gente tem a nave gigante de 22 metros. Uh! Gente, entramos agora aqui em um túnel de folhas. Aqui, ó. Túnel de árvores, entendeu? Muito divertido. Nossa, é muito gigante esse túnel, sério. Olha isso aqui, gente. Legal. Muito top, meu. A moça disse algo sobre Tarzan. Eu não entendi muito bem, mas ó, vamos caminhando pra ver o que a gente acha. Chegamos aqui em um túnel. Não sei exatamente o que tem lá, então vamos lá descobrir, hein? Simbora, ó. Presta atenção que vai ficar tudo escuro. Gente, eu estou com medo. Ai, Melissa, cuidado. Cara, ó. Que barulho é esse? Eu estou agulhizado. Meu Deus, meu Deus. Chegamos na saída. Uh! Olha, tem um coquinho ali, ó. Hum! Tem um banquinho. Delícioso. Delícioso. Oh, dá pra dançar um TikTok aqui, hein? Pique, 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 zê. Pique, 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 zê. É isso aí. Compramos uma água. Está muito calor. E tipo assim, vamos entrar em um lugar que está falando que é alguma coisa relacionada a Tarzan. Não, só olha isso, meu. Que sinistro. Olha isso aqui, gente. Tem uma trilha aqui. Caramba! Vamos embora nessa trilha. Vocês não tem noção. A gente está em um lugar muito alto aqui. Estamos descendo várias escadas aqui. Gente do céu. Roda? Tem uma roda ali embaixo do lago. Com vocês, a roda da água. É muito legal. Sério, eu tenho várias fotos. Bom, vocês vão ver. Legal! Não, eu vou descer mais. Vamos descer tudo. Caramba! Olha isso aqui. Roda da água, moleque. Uhul! Roda da água. Bora! Bora jogar ela aí, né? Vamos jogar ela. Tá louca? Gente, só lê isso daqui, meu. Olha isso. Essa árvore aqui, ó. Ela é gigantesca. Bem louca. Nossa, lá que a gente estava. Mano, é muito escuro aqui. Sério. Claro que era claro. Fica quieto, vai. A árvore é muito grande, gente. Não sei se dá pra enxergar aí de fundo. Vai, vai brincando. Sobe mesmo, Laine. Vai. Isso, filha. Eu tô mandando. Vai, direita ou esquerda. Pode ser aqui, vai. Mirei? Ah, não. Aqui é mais legal. Vamos lá. Oh, tem várias rodas d'água. Olha, uma. Outra ali. Outra lá em cima. Só lê essa placa aqui com aviso. Tem que ir uma pessoa e não pode correr. Tipo assim, é muito estreito. Imagina se cai. O lugar é muito alto. Tá até me dando tontura. Meu Deus do céu, Laine. Vem, devagar. Sem correr. Caramba, gente. Oh, para, Laine. Olha isso aqui. É muito alto, ó. Tem pessoas lá embaixo. Gente do céu, sério. Tô com medo. Olha a ponte que balança que tivemos que passar. Pra chegar nessa casona do Tarzão, entendeu? Que já tem a Jane. Aquela... Nossa, não. Deixa eu ver essa casa aí por dentro. Olha isso daqui, gente, por dentro. Sério. Não tem nada. Além de nomes escritos de caneta. Eu tô andando, andando, andando pra ver isso, entendeu? Gente, vambora. Tem que ir ao Tarzão aí dentro. Decepcionante. Decepcionante. Vamos sair daqui, sério. Olha que legal, gente. Que gostoso. Ai, que lindo. Que lugar incrível. Vamos atravessar agora a ponte. Vai no lá ver se tem um peixe legal. Tá. Ô, filma aqui escondido pra mim que eu vou tentar jogar ela da ponte, tá bom? Filma escondido aí. Olha aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Hã? Tá louco. Eu tava filmando sem graça. Eu tava filmando. Nossa, você é cunha. Sinéria. Isso aí, obrigada. Quase te joguei, deu certo. Mas tem vários peixes mesmo, gente. Ai, eu quero focar no peixe, gente. Olha ali. O Pacu. Cadê o Pacu? O Pacu? O Pacu. Onde? Ai, gente, olha que lindo. Caramba, olha o tamanho. Ai, eu vou levar pra mim. Olha, que da hora. Olha que lugar lindo, gente. Olha. Gente, olha o tanto de peixe. Nossa senhora. Que legal, gente. Olha, tudo redondinho as árvores. É, as árvores. As árvores. Agora vamos embora de teleférico. Então vai ser muito legal. Ai, tô ansiosa. Tá? Tô. E eu tô nervosa. Se cair o celular, gente, a culpa é de vocês. Já estamos aqui, gente. Olha. Nossa, que legal. Tá levantando. Gente, é muito alto, ó. A gente vai chegar perto do matinho. Uh, vambora. Dura, você perdeu o tênis, né? É. Aí você vai pular e apanhar, né? Vou. Vai nada. Ai, meu Deus, tenho medo de altura, gente. Pera aí. Põe os nossos pés. Uh, uh. Olha isso. A gente vai botar só pelas cordas aqui, ó. Né? Gente. Uh. Aê, show de madeira. Chegamos nada. Ah, tem mais. Tem mais, ó. Não é pra gente descer aqui, viu? Né? Não pode descer. Agora eu tô indo leve. É, tô tranquilinha agora. Eu tenho um pouco de medo de altura, mas tá tudo tranquilo. Eu protejo. Estamos chegando. É, ah, gente. Eu vou filmar todo o parque aqui de cima, tá? E vambora. Yeah. Tá dando agonia porque agora a gente vai passar embaixo da água. Imagina se o celular cair aqui. Embaixo da água. Ai, meu Deus. Em cima da água. Em cima. Ai, caramba. Olha isso, ó. Estamos abaixando. Uh. Tote, 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 tote. Gente, olha que da hora, meu. É muito legal esse lugar. Eu jurava que meu pé ia bater no telhado agora? Aham. Vamos pôr, para nada? Vamos pôr? Vamos. Chegou-se pasteladas. É isso aí. Tintim com pastel? Tintim. Ai, gente, foca aqui. Olha o olhinho nesse ketchup. Que belezinha. Ai, parece o seu olho, Laine. Redondão grande. Nossa, que sem graça. Ó, agora vamos comer aqui e depois vamos passear mais um pouquinho. Simbora. Vai. Acabamos de comer, já fizemos compras aqui, entendeu? Tem milhares de compras ainda, né? É. Ó o barulho. Não, daqui a pouco eu vou filmar para vocês o que é esse barulho. Mas antes, ó, estamos aqui perto da onde? Ai. Filho. Tá bebendo aguinha, mamãe. Olha. Olha. Tá bebendo aguinha. Ai, meu Deus, que lindo. Agora é minha vez, né, gente? Ó. Que belezinha. Que belezinha. Opa. Ui, que susto. Acho que não gostou muito de você. Não. Não gostou de mim. Olha esse barulho do que é. Helicóptero. Gente, acabei de subir aqui nesse trator. Não dá para ligar. Mas assim, está muito legal, muito divertido. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam demais aqui nesse canal. Dê muito like aí, ó. Beijão e até o próximo vídeo. Fui. Beijão e até o próximo vídeo.